Por esse soma, coitado, que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é seu vermelho, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um Chata é fogo, é seu Cheating stuff Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor Chata tá pegando fogo, é seu E seu calor é um esticolor Cheating stuff Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor E seu calor é um esticolor Chata é um incêndio, e seu calor é um esticolor